A nossa equipe está aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar em busca de informações sobre o plantão desse final de semana. O Tenente Vasconcelo traz informações, informações importantes como roubo de moto, motos que já foram encontradas e também motos que foram roubadas lá na cidade de Trisdela do Vale. Vamos ouvir o que diz o Tenente Vasconcelo. Bom, logo pela manhã chegou o conhecimento da Polícia Militar que havia uma moto abandonada ali próximo do loteamento de chicote. A gente foi até o local, o proprietário já tinha localizado ela, já tinha levado para a sua residência. Inclusive, mais tarde, o proprietário veio aqui fazer a comunicação à Polícia Civil, visto que já tinha sido feita um registro de ocorrência de roubo dessa moto. Aí veio a comunicar que já tinha sido encontrada. Tivemos também ontem uma tentativa de homicídio. Positivo, a gente chegou ao conhecimento da Polícia Militar também que havia uma confusão ali próximo da rampa, né? E que o cidadão disparou, fez alguns disparos de arma de fogo contra um outro elemento, que foi até o hospital, entretanto sem gravidade. Mas alguém chegou a relatar o motivo desses disparos de arma de fogo contra essa pessoa? Não, na verdade a gente conversou com os populares, mas ninguém chegou a falar de fato o motivo pelo qual é o acontecido. A polícia já tem algum suspeito? Não, não, não. Infelizmente não. Tivemos também um elemento que foi conduzido pela equipe da Força Tática e estava tentando praticar um arrombamento a uma residência na rua Ascarga Alvão. Positivo. Ontem à noite, por volta das oito horas da noite, o vigia lá da área do mercado ligou para a gente informando que havia um elemento adentrado no comércio e que precisaria da presença da polícia para fazer a prisão do elemento. Deslocou a viatura da Força Tática e fez a condução do elemento até a Delegacia de Polícia Civil. Quantas ocorrências, tenente? Por enquanto só foram essas. Também a gente teve uma moto furtada lá na 13 dela, uma moto pop laranja, mas a gente já tem mais ou menos o norte de quem seja e provavelmente daqui para seis horas da tarde a gente consiga recuperar essa moto.